Música Dois idosos morreram atropelados na noite de sábado no centro da capital. No teste do bafômetro, foi comprovado que o motorista que causou o acidente estava embriagado. Ele foi preso. As vítimas foram atropeladas no momento que comiam neste lanche na Avenida Major Gabriel. A parte da frente do estabelecimento ficou toda destruída. A minha amiga passou, viu eu sentada e correu, gritando o meu nome. Quando ela me viu, ela disse, vai lá que foi um acidente, foi o pai do Manel, porque o Manel me chama de mãe, entendeu? Ele tem sete anos, a mãe dele não mora aí na vila, ele é criança, ele me chama de mãe. Aí eu disse, não foi não, não foi não, ela foi, eu reconhecei o corpo. Aí quando eu cheguei, eles dois estavam aí estirados, foi horrível. O militar aposentado, Almir Alencar Sobreira, de 77 anos, e Jefferson Cassiano Veiga, de 59, morreram na hora. Outro idoso amigo das vítimas, identificado como Lázaro Conte, saiu ferido e foi levado para um hospital da capital. O motorista que causou o acidente, o técnico em refrigeração, Wellington Silva Almeida, foi preso em flagrante. A polícia confirmou que ele estava embriagado depois que o teste de alcoolemia constatou 0,8% de álcool no corpo do suspeito. O Wellington foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio culposo majorado. Aqui na delegacia, ele alegou que não lembra do atropelamento, mas o acidente foi tão violento que a picape-estrada, conduzida pelo suspeito, ficou completamente destruída. O condutor, ele não tinha habilitação e ele tinha saído de uma festa com amigos, onde tinha ingerido uma grande quantidade de bebida alcoólica. E, na verdade, ele não se recorda do que aconteceu, ele só se lembra realmente da batida. E, em seguida, populares tentaram agredi-lo, razão pela qual ele entrou em uma residência próxima e se escondeu em um banheiro até a chegada da polícia militar. A picape permanece no pátio do primeiro Jeep. Já o Wellington seguiu ontem para uma audiência de custódia no Fórum Enoque Reis, zona sul da capital. Um presidiário que cumpria pena em Parintins morreu hoje depois de ter sido esfaqueado. Ele era considerado de alta periculosidade. O fato aconteceu na cidade de Urucará, 261 quilômetros de Manaus. Misael Rodrigues e Rodrigues, o Macheta, foi esfaqueado durante uma briga com Gênesis da Silva Correia, idade ainda não revelada pela polícia e pelo filho menor do mesmo. Misael Rodrigues e Rodrigues, o Macheta, cumpriam a pena por assalto, homicídio e tráfico de drogas. Era considerado pela polícia de Parintins uma pessoa de alta periculosidade. Ele estava no regime semiaberto e viajou para a cidade de Urucará. Misael chegou a ser transferido para o hospital de Itacoatiara, mas não resistiu aos ferimentos e veio a ópto nesta manhã. A família está tentando trazer o seu corpo para Parintins. A polícia desarticulou um grupo que comandava de dentro do presídio o tráfico de drogas na Zona Sul de Manaus. Entre os presos está o líder da organização, que também é um dos envolvidos na morte do delegado Oscar Cardoso, em março de 2014. Os mandados de prisão foram cumpridos durante a manhã. Diego Bruno de Souza Moldes, conhecido como Nariz, e Douglas Campos de Almeida, foram presos no Instituto Penal Antônio Trindade, na BR-174. No presídio ele cumpria a pena normal e conseguia, através de aparelhos celulares e comunicação com a área externa, comandar essa facção que dominava o tráfico na Zona Sul. Já a namorada de Diego Bruno, Débora Moraes e Ediomar Pimentel foram presos na casa onde moravam, nas Zonas Sul e Norte da cidade. O irmão de Diego, Diogo Bruno Moldes Barbosa, se entregou à polícia no fim da manhã. A quadrilha era investigada desde o ano passado, depois de uma série de execuções na Zona Sul. Segundo a polícia, os assassinatos foram motivados por uma guerra entre organizações criminosas pelo domínio do tráfico de drogas. Diego comandava o tráfico de drogas na Zona Sul, de dentro do presídio, mas segundo a investigação da polícia, a namorada dele, Débora Moraes, era peça fundamental na organização criminosa, pois era ela quem fazia a movimentação financeira da quadrilha. Ela que pegava informações, repassava informações e ela que fazia os pagamentos. Então, com a retirada dela, com a prisão dela, acredito que deu uma enfraquecida e uma mexida nesse sistema. Com Débora, a polícia apreendeu 10 mil reais em dinheiro. Diego Bruno foi preso em 2015, suspeito de participar da morte do delegado da Polícia Civil, Oscar Cardoso, executado com mais de 20 tiros em março de 2014, em Petrópolis, na Zona Sul. José Diego, Débora, Diogo, Douglas e Ediomar foram indiciados por tráfico de drogas e seguiram para um presídio na BR-174. No próximo bloco, o Câmara de Manaus volta aos trabalhos com projetos acumulados desde novembro. E nossos repórteres flagram a venda ilegal de polpas de frutas feitas em fábricas clandestinas, depois do intervalo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho O Câmara de Manaus